Tô ameaçando um alarme, cara! Hã? Tem que criar, cara! Tem que dar loja, ameaçando um alarme! Vai, perde aí! Tá vazio, calma aí! Não, cara, a gente foi pra subir os vidros, mano! É, sei, subiu os vidros, a gente teve medo de roubar! Foi lá! Trabalho que é pra cair embaixo que o cara devolve o sentimento pra ganhar, mano! Saúde! Só pra ganhar a bateria, o pato é desligado! Vamos, Pedro! Vai lá, cara! Tá ligado que eu te adoro, né, mano? Vai lá, cara! Tá ligado que tá bom, tchau! Peitinho! Peitinho, ó! Vai lá, ó, bração! Vai lá, cara! Vai lá, cara! Vai lá, cara! Vai lá, cara! Ó, cá a turminha da sua casa tá boa, Daniel? Hã? Cá a turminha da sua casa tá boa? Eu acho que tá, mano! Ô, você vai voltar aqui não hoje, quer? Você quer receber? É, Daniel! Quer receber? Tem que pegar em casa, por favor! Tchau, tchau, tchau! Tá vergonha tirar, vendeu a turbina, essa turbina pro motor, mano! Tem que pegar em casa? Por quê? Tchau, tchau, tchau! O que é que tá purando meu carro? Obrigado. , Mas como eu estava parando, para encarar o ar deste peito? Mano, vê se está aqui o parque de carro. . . A CIDADE NO BRASIL